Eu só é louco! Faleceu! Fala aí galera satânica dos bugs satânicos! Hoje eu tô mais louco que... Eu só é louco! Se você faz parte dessa gangue satânica, já deixa o seu joinha aí no vídeo Que hoje vamos ter a volta dos bugs mais engraçados do YouTube E que eu já tava com muita saudade, já tava com bastante saudade de gravar essa série aqui do canal Então já prepara o seu joinha e bora pro vídeo depois da vinheta E para abrir o vídeo Ficou estranho um pouco Isso ficou bem estranho Abrir! Temos um bug enviado por algum seguidor que eu não lembro quem foi agora Porque já faz um pouquinho de tempo que ele me enviou E como eu não tive tempo pra gravar os bugs satânicos, eu acabei esquecendo quem que era De um demente que parece que tá aleijado Tá andando com as pernas todas cagadas Pulando no chão ao invés de andar E a seguir temos um celular satânico Mais forte que um Nokia tijolão feito de titânio Essa porra Ele lembra bastante um iPhone, só que é um iFruit Frui... 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 Você pensa que vai dar um tiro certeiro no furico do coelho E quando menos espé... Que? Puta que pariu, foi protegido por um celular satânico e blindado Ai! E morreu Falando em andar esquisito, que nem no primeiro bug Temos um link aleijado Parecendo um boneco de Olinda E no Far Cry 4 Nossa! A nativa tá com uma faca AK-47 perfeita pro combate Essa é a faca AK-47 A faca perfeita pro combate A atravessada na cara Ai! Eu lembro quando eu era criança eu tinha aquelas facas de brinquedo que você botava assim na cabeça assim E ficava, parecia que tava atravessado Nossa! Isso era muito legal Eu achava a coisa mais legal que eu já tinha ganhado do mundo Ficava os facas de 1,99 Não sei se vocês lembram Você nem deve lembrar nossa porra Mó velha E pra finalizar os bugs satânicos de hoje Temos um ogro do God of War Não, não é do Shrek É um ogro do God of War mesmo Matando? Não Dançando caralhamente Parece até que ele tem uma rola ali embaixo e ele tá querendo coçar ela no chão Tô botou a rola pra fora já E se você gostou desse vídeo e tá vendo essa bagaça até agora Deixa um gostei aí que ajuda bastante e incentiva muito mais E me ajuda fazer isso aqui porque dá trabalho fazer, dá muito trabalho Apesar de algumas pessoas ficarem falando que é curto Mas dá um puta trabalho fazer Quero ver toda a gangue satânica me seguindo no Twitter A gente continua conversando e zoando por lá O link tá aqui embaixo Me segue lá Assistam outros vídeos do canal Que tem vídeo muito legal aí no canal Pode pegar uns vídeos de alguns dias Alguns dias não Faz algumas semanas que eu não fiz Podem pegar alguns vídeos aí do canal Assistam que é muito legal Que vocês vão gostar, tenho certeza E eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo até agora Em breve muito mais vídeos Eu tô numa fase agora de transição na minha vida Tá complicado Mas eu tô preparando uma coisa foda pra vocês Por isso que eu tô demorando pra postar vídeo Porque eu tô muito ansioso Tô com muita coisa na cabeça agora Tá complicado demais Eu espero que vocês compreendam Eu já dei essa desculpa milhões de vezes Mas dessa vez é uma coisa muito séria E vocês vão saber em breve Nos próximos vídeos talvez Se não no próximo, mas no outro que tiver E é isso aí Até daqui a pouco Tchau 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 Tchau